O que interessa aqui salientar é o esforço que a gente tem, foi feito pelos colegas que se doutoraram durante este período, porque grande parte deles tiveram que acumular todas as atividades inerentes aos seus programas de doutoramento com as tarefas resultantes da sua atividade docente. Atingimos, em 2015, o máximo de produção científica no IPCD. Foram criados alguns incentivos à investigação, foram criados alguns incentivos à produção dessa investigação e à divulgação em revistas internacionais, detalhes nos rankings, e conseguimos 77 publicações na base de corpos. Não é muito, mas para aquilo que vinha sendo hábito é um progresso extraordinário. Na formação à distância, e considerando o protocolo que temos com a Universidade Aberta, foram planeadas e estão no terreno três pós-graduações, uma em proteção civil, outra, reabilitação sustentável dos artifícios e gestão de negócios. Tivemos 53 matriculares nessas três pós-graduações, que foram necessárias, obviamente, antes de fazer formação aos docentes do IPCD, porque as metodologias no ensino de estética são diferentes das metodologias no ensino presencial, e, portanto, no âmbito do consórcio, fizemos formações para os docentes do IPCD, que foram frequentadas por 42 docentes. Alargámos a rede de cooperação com as escolas secundárias, com os agrupamentos de escolas e com as escolas profissionais. Temos, neste momento, na nossa rede, escolas do distrito de Castelo Branco, como seria de esperar, do distrito de Aveiro, do distrito de Lisboa e do distrito de Porto Alegre. Aumentámos também, grandemente, os fluxos de mobilidade internacional. Nós temos mesmo incentivos no IPCD aos alunos que optam por fazer um semestre ou um ano letivo fora do nosso país. Há também o reforço significativo da interação com as empresas. O que é que foi feito? O levantamento das necessidades dessas empresas para depois cruzarmos com as potencialidades que o IPCD tem para, em conjunto, agora projetarmos aquilo que vai ser feito no futuro no sentido de colocarmos ainda o IPCD mais ao serviço das empresas. É um estudo que vai ser publicado muito em breve. Disponibilizamos também novas frentes de apoio para os nossos estudantes. Nomeadamente, criámos um gabinete de apoio aos estudantes com necessidades educativas especiais, no sentido de garantir a inclusão plena de todos os estudantes que têm qualquer deficiência e garantir, assim, o sucesso académico, o sucesso social e o sucesso cultural. Apostámos também na prática discutível federada. O ano passado, a nossa equipa de futebol participou na temporada distrital, que é uma iniciativa inédita a nível nacional. Este ano, para além da equipa de futebol, criámos também uma equipa de reis, as modalidades coletivas, mas temos também modalidades individuais. Temos orientação, BTT, jogo e tênis mesa. E possas dizer, houve alunos a escolher o IPCB, porque o IPCB tem prática de desporto federado. Quisemos abrir também a instituição à sociedade e aos cidadãos e criámos uma cobriga que é Conferências do Politeiro, onde pretendemos a partilha e o debate de termos pertinentes na nossa sociedade, sendo por isso comunidades e personalidades reconhecidas. Tivemos também um acontecimento marcante, que foi a presença do Sr. Presidente da República de Cabo Verde na nossa instituição. Foi para nós muito gratificante que tenha sido a convite do Instituto Politécnico, que pela primeira vez o chefe de Estado estrangeiro visitou a nossa cidade e a nossa região. E por fim, pelo terceiro ano consecutivo, o Instituto Politécnico de Castelo Branco vai ter um aumento no número de alunos colocados pelo Concurso Nacional de Acesso. Relativamente à totalidade dos alunos que vão ingressar no IPCB, vamos ter este ano, como novos alunos, primeiro ano, primeira vez, no Instituto Politécnico, entre 900 a 910 alunos, o que dá uma média de uma taxa de ocupação em órbito entre 95% a 97% das vagas colocadas a concurso. Se considerarmos investidos nos cursos técnicos sobre os profissionais, prevemos que entrem este ano na totalidade, pelo primeiro ano, primeira vez, no IPCB, entre 1.400 a 1.500 novos alunos. Estamos muito satisfeitos com a taxa de ocupação, mas gostaria de salientar a preocupação que temos pelo facto de as áreas das engenharias e as áreas tecnológicas continuarem a deixar muitas vagas por preenchido. É um problema nacional. São cursos que têm uma elevada empregabilidade, são cursos que têm saída praticamente garantida, são cursos que o país precisa, mas são cursos que não têm procura. Nós temos feito no Instituto a criação de um conjunto de incentivos para se sustentar e garantir o funcionamento de algumas dessas áreas, que são áreas que o país vai precisar e que, se nada se fizer, podem desaparecer da oferta formativa dos institutos politétricos. Que era aquilo que devia distinguir a matriz formativa das nossas instituições. E, portanto, dizia eu que, se não houver essa coragem de fazer algo pelas engenharias e para as áreas tecnológicas, estou convencido que, dentro de muito pouco tempo, Portugal estará a imputar engenérios do exterior. Nos últimos anos, as instituições de ensino superior tiveram cortes orçamentais brutais, como nós sabemos. O Instituto Politécnico de Castelo Branco, entre 2010 e 2016, teve cortes orçamentais da ordem dos 4,2 milhões de euros. É muito dinheiro que faz mostra nas atividades da instituição e que interfere com a qualidade da instituição. Paralelamente à redução do orçamento de Estado, assistimos também a uma redução das receitas próprias provenientes da prestação de serviços. E, na nossa região, a decida empresarial é constituída, morando limitariamente por pequenas e microempresas. Alguns desses serviços deixavam de ser prestados porque as próprias empresas ficavam mais leves e deixavam de encomendar esses serviços ao Instituto Politécnico de Castelo Branco. Aumentámos os projetos a fundo estruturais e posso dizer que, neste momento, temos a execução de projetos na ordem dos 3,8 milhões de euros. Não conseguimos acumular mais cortes. Há limiais de qualidade e, eu diria até, de dignidade, abaixo dos quais uma instituição pode nem quer. Todas as medidas de otimização do Instituto Politécnico de Castelo Branco já foram implementadas. A distribuição de serviços do centro, como os colegas presentes sabem, é feita de forma transversal nas 6 unidades orgânicas, no sentido de reutilizar recursos. Os serviços académicos foram centralizados. Já não há serviços académicos nessas falas. Houve uma reorganização dos serviços. Os serviços de ação social foram muito grátis no IPCB e, a partir de março de 2014, só temos um administrador aqui para o IPCB e para o Estado. Houve uma redução de EPIs de 2015 para 2016 de 10 EPIs e, mesmo assim, o nosso orçamento está para 2017, 93% são com despesas de pessoas. Quando um orçamento tem 93% de despesas com pessoal, podemos dizer que estamos muito próximos do grau zero do planejamento. Os funcionários e professores do IPCB facilmente interiorizaram a necessidade de acomodar medidas de contenção muito duras, ao mesmo tempo que lhes eram também portados os seus rendimentos pessoais, com implicações fortes na sua qualidade de vida. E foram essas pessoas que foram sustentando os sucessivos embates que o IPCB foi passando e que nos permitem, de hoje, dizer que continuamos a ser uma instituição de referência em algumas áreas da nossa atividade. O meu agradecimento a todos pelos que têm especificamente resistido e que nos permite ainda ter hoje uma instituição da qual nos podemos fornecer. Nós precisamos urgentemente do reforço e do financiamento no ensino superior. Eu, habitualmente, não sou pessimista, tenho muitas dúvidas que conseguimos atingir em 2020, a média de 40% da população entre os 34 anos quando encontram no ensino superior. Em 2015, níveis 31.9, quando a média da União Europeia gera 27.8 e a espelha já tinha ultrapassado para os 40%. Portanto, é imperioso atrair mais pessoas para o ensino superior. Depois temos o problema no escritório em Portugal, que é a questão demográfica. O inverno demográfico, como a Alguém chamou, continua a acentuar-se de ano para ano. E todas as instituições no ensino superior do interior, nas regiões de baixa densidade, tiveram menos colocados que no ano anterior. As 56 mil vagas que foram colocadas a concurso, 53% estão em três cidades de Portugal, Lisboa, Porto e Coimbra. Portanto, Portugal está cada vez mais confinado a uma faixa litoral entre Setúbal e a Galiza. E o interior está cada vez mais despovoado. Somos os países onde menos crianças nascem. E é por isso cada vez mais importante que nós, com o Técnico de Castelo Branco e as outras instituições com as características sementes às nossas, procuremos o nosso público noutros países. Temos neste ano 76 novos alunos que provém pelo Estatuto de Estudante Internacional, em 1952 ano passado. Temos neste momento, no Instituto de Técnico de Castelo Branco, ao abrigo do Estatuto de Estudante Internacional, alunos de Cabo Verde, de Angola, Moçambique, São Paulo e Príncipe, Colômbia, República do Congo. Esperemos que no próximo ano venha um contingente significativo do Panamá e, noutro âmbito, noutro âmbito, não no Estatuto de Estudante Internacional, um contingente também significativo da região administrativa especial de Macau. Nós temos um distrito que tem duas das regiões mais investidas da União Europeia, o Pinhalo Interior Sul e a Beira Interior Sul. O Pinhalo Interior Sul, em que 34,2% das pessoas têm mais de 75 anos e a Beira Interior Sul, onde 25,9% das pessoas têm mais de 105 anos. E, portanto, atentes a esses fenómenos, desafiámos alguns autárquicos da nossa região e posso-vos dizer que hoje vamos assinar dois protocolos, um com a Câmara Municipal de Idenhá Nova e um com a Câmara Municipal de Aleves, para fazermos os planos geológicos desses conselhos. É muito importante que os autárquicos possuam uma ferramenta que lhes permita ter dados, que depois serão a base para a implementação de políticas e medidas sociais direcionadas a esse grupo populacional, que deve ter mais importância relativa na nossa estrutura populacional. precisamos de novas pessoas nas instituições e precisamos de pessoas novas para a volta dinâmica às instituições de assílio superior. De 2010 a 2016, saíram 58 funcionários do IPCB, que não foram substituídos. A faixa etária aproxima-se rapidamente, a média aproxima-se rapidamente dos 50 anos. Temos muitas dificuldades financeiras, mas temos um plano de val para, a pouco e pouco, irmos começando a rejuvenescer tanto o nosso corpo docente como os funcionários não docentes. Precisamos também que o pessoal tenha para garantir o funcionamento normal dos serviços e, por outra coisa, é muito importante, a libertar os professores para as tarefas que são eles ou as próprias que têm. Porque, quantas características de pessoal, por vezes, fazemos um pouco de tudo como é que necessita o conhecimento geral. Começámos, em 2014, com uma reflexão sobre a nossa realização científica ou pedagógica, houve um conjunto de reuniões pelos presidentes dos Conselhos Técnicos ou Científicos. Posso-vos dizer que não há nenhum modelo pré-determinado, mas também vos quero dizer que não foi nenhum critério economicista que esteve na base desta reorganização que gostaríamos de fazer. A base da reorganização deve ser ganhar uma escala e sermos mais capazes em determinadas áreas, nomeadamente na investigação. Somos, neste momento, seis escolas, mas temos que evitar que sejamos uma federação de escolas. Temos de ser uma instituição no seu todo, respeitando, obviamente, a especificidade, as particularidades de fertilidade orgânica, mas devemos sempre trabalhar como um modelo. E é nesse sentido que eu apelo aqui a todos que desempenham nesta reorganização, porque uma realização desta natureza tem de ser suportada por um debate vivo, um debate patilhado, porque é desse debate que eu levarei as propostas ao Conselho Geral que irão depois dar a Azo para uma revisão estatutada. É o envolvimento de todos que permite que a instituição avance, vamos entrar em processo electoral, como disse, e eu tenho a certeza que com a maturidade que o Instituto Politécnico tem, continuará a saber escolher as pessoas com mais qualidade para o desempenho destas funções.